É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Witcher 3, o nosso canal E a gente vai dar continuação aqui, a gente tem que entregar uma informação para o barão Ué, eu não consigo passar daqui? Ah, bom A mulher mandando eu ir embora? Ah, eu vou mesmo Se vocês não me querem aqui, eu também não quero estar aqui não, vambora Vamos entregar esse negócio para o barão Tem que desmontar, será? Sou eu, cara Procure pela vila até encontrar uma entrada diferente Tá, vamos lá, carpeado Monta Vamos lá, a gente tem que procurar na vila algum aldeão Que possa nos ajudar Segundo ele, alguém que seja corajoso Bom, aqui foi o lugar que eu matei os caras Ué, o mini mapa já está mostrando onde é que é? Olha só, somente um velho cansado não entra em pânico e corre quando eu apareço Vamos falar com esse camponês aqui Saudações Saudações, a você Os outros habitantes saíram correndo logo que me viram Você não Estão velhos demais para correr Além do mais, o que você pode fazer comigo? Me matar? Vai, frente Não tenho muito tempo de vida Me machucar? Não funcionaria? A minha pele já está quebradiça Você conhece bem a área Você vive aqui há muito tempo? Hum, ah, desde que nasci? Acho que isso faz mais de 70 invernos Você deve conhecer bem a área Nada mal Escute, tenho que entrar na fortaleza Posso fazer isso sem passar pelo portão principal? Pode, mas poucos sabem o caminho Se você fizesse uma 1.000 de oferta Valor para este pobre homem Eu poderia... Já quer meu dinheiro, rapaz 15, deixa eu ver Não vou deixar sem nenhum nada Tá, vou oferecer, eu quero, né? Está bem Não estou com vontade de discutir com os guardas Há vários anos Quando o antigo Lorde ainda governava o folheiro do povo O filho do ferreiro desapareceu Toda a vila saiu em busca dele Mas sem sorte Finalmente, quando encontraram o garoto Ele tinha se afogado Trágico Mas como isso me ajuda? Uns dias depois Uma velha mulher que serviu o norte Encontrou o boné do garoto Perto do poço do castelo Então, o Igor perdeu lá O Igor caiu no poço Muito inteligente As pessoas construíram o altar Onde encontraram o corpo do garoto Noroeste daqui Aposto que encontrará a entrada Para uma passagem por perto Obrigado O caminho que corta a vila Siga-o até a ponte Depois disso, vire para a direita Aí siga reto a vida toda Até chegar ao cruzamento Vire para a direita de novo Depois siga o caminho Subindo a colina O altar vai estar lá Direita depois da ponte Depois direita de novo Vou encontrar Obrigado Vamos lá, hein Direita depois da ponte Depois direita de novo Caramba Carpiado Chega aí Carpiado quando ele está comendo Ele não vem não Pô, Carpiado Está de brincadeira comigo? Vamos lá Direita depois da ponte Depois direita de novo Opa Para virar aqui Aqui passei a ponte Agora direita E agora direita de novo Será que é só isso? Bom, de qualquer forma O minimapa mostra o caminho Não tem muito com o que me preocupar Se eu vou acertar ou não Eu só tenho que ir de boa Porque se no meio do caminho Encontrar algum bicho Eu tenho que desmontar rápido Caramba, esse mapa é gigante, velho E os gráficos desse jogo São incríveis Um dos melhores jogos que eu já joguei Opa, uma casinha aqui, hein Será que tem alguma coisa interessante aqui? Ah não, foi aquela casinha por onde eu vim Ih, bicho Aqueles bichos que eu matei Estavam por aqui também, hein Tem que tomar cuidado Se eles aparecerem Eu tenho que vazar Uma galera pendurada aqui Vambora Aí, estou chegando Parão sanguinário Cadê esse altar que eu não vi ainda? Será que a passagem é dentro d'água? Bom, eu vou desmontar E vou usar o sensor de bruxo Opa Achei É, mas a única coisa que eu posso fazer É extinguir o fogo Post-up Seis versões Ah, então eu tenho que nadar aqui Por baixo d'água Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, vamos tentar dar a volta aqui Porque por lá Eu já vi que eu não vou conseguir Opa Ah, era para dar a volta, bicho Pô, perdi um século ali Vamos lá Tem bicho E tem bicho por aqui Vamos lá Os bichos estão chegando perto Cogumelo de esboto Caramba Isso é erva Que se preze, bicho Incendiar E agora? Matar a escada Tem que sair de perto da escada Para poder subir nela Aqui Aparece de novo Tá, agora é só subir Tem uns pontinhos vermelhos ali Que eu estou ficando preocupado Bom Sumiram Apareceu Sumiu Apareceu de novo Em Vizima Aqueles sim eram bairros Estivem alguns A minha Ana e eu Ah, como dançamos E como giramos Um, dois, três Um, dois, três Diga Não importa como fará Mas as entregas deverão ser semanais Não vais ficar para o chá Não Além do mais Você tem outro convidado O nosso defensor dos oprimidos Saudações As notícias viajam rápido Com certeza Quando soube que massacraste meus homens Pensei em mandar capturá-lo e enforcá-lo Ou pelo menos chicoteá-lo Mas aí eu pensei É um sujeito durão Se conseguiu vencer um monte de assassinos Ele poderia ser Bom, galera No próximo vídeo É isso aí, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Witcher 3 A gente está aqui na continuação do último vídeo E vamos lá A gente pode ser útil Útil pra quê? Esse é o espírito Trabalharemos bem juntos Posso até vir Por aqui Porém É melhor te comportares dessa vez Não esqueças que ainda tenho que decidir o que farei contigo E é o que farei depois que conversarmos Sinta-se em casa E agora? Onde foi que coloquei a maldita vodka? Ah! Ali está Uma dose? Não, obrigado O cara quer me deixar bêbado, rapaz Tanto faz Mas não ficaria aqui com a boca seca Se não te importares Antes da guerra Havia uma destilaria por perto A melhor de velho Mas os filhos da puta Botaram fogo No ar Mas as coisas Se não for Mesmo Se não for A melhor de velho Abertura